Ela chupa na porra da cabeça, novinha safada, ela mexe com a mente Ela se entende com o pênis Ela se entende com o pênis Pega a visão, ela tá com uma peitão Ela tá com o marrabal, ela tá com o xeracau Ele taradão, foi pra sua mão Viu que ela ganhou corpo em DJ O que ela ficou gostosa em MCDN se assanha Pra tacar a piroca na buceta da piranha 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 Dança, 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 dança Na frente dos menores Dança, 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 dança O ato tá embrasado Muito louco de copão Muito coise na favela É o famoso fudelão Na tchaca, na tchaca é socadão É socadão Na tchaca, na tchaca é socadão É socadão Pega ela sinistramente E arrasta pro paredão Na tchaca, na tchaca é socadão É socadão Na tchaca, na tchaca é socadão É socadão Pega ela sinistramente E arrasta pro paredão Na tchaca, na tchaca é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca, é socadão Mano chega no baile, a novinha é sessenta A boceta dela pisca, o grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber se essas putas é unida Eu só quero tacar pica, vem, vem Pega a visão que vai falar pra tu Pega a visão que já lançou pra tu É muita xereca, Jota, querendo mesmo o piró É muita xereca, Jota, querendo mesmo o piró É muita xereca, Jota, querendo Olha chega no baile, a novinha é sessenta A boceta dela pisca, o grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber se essas putas é unida